Chegamos! É isso aí! Estamos de volta. Seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vinda mais uma vez. Aula de Matemática para você, estudante da Rede Municipal de Ensino de Feira de Santana, das turmas de oitavo ano, certo? Bom, eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, tenho pele branca, cabelos pretos, nesse momento visto uma camisa azul claro e por cima um jaleco branco. E aqui atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomáticas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e também da própria Secretaria de Educação aqui do nosso município, tá? O que temos para aprender nessa aula de hoje? Bom, já adianto que a gente vai continuar com o tema que já foi iniciado, certo? E aí eu queria já começar fazendo contigo um exercíciozinho de memória para ver se você consegue lembrar que tema foi esse, caso você tenha acompanhado essa nossa última aula, tá? Caso não, você vai ficar sabendo também que tema é que a gente começou a estudar e que a gente vai continuar estudando nessa aula, certo? Então, na próxima tela vai ter aí uma imagem, certo? E essa imagem tem a ver com isso que a gente já começou a ter contato aqui na aula anterior. E aí, com base nessa imagem, você vai tentar lembrar que tema é esse, tá bom? Então, essa é a imagem, tem ali uma pedrinha, né? Uma pedra e uma ovelha. Olha, o que é que uma pedra e uma ovelha vai dizer sobre o nome do tema? Qual é o nome do tema que nós estamos estudando? Pois é, né? Não sei se você conseguiu lembrar, mas o nome do tema é contagem, né? É, contagem, né? Digamos que um processo muito importante para o desenvolvimento da matemática, né? E aí a gente viu na aula anterior um pouquinho dessa história sobre como começou essa coisa do contar, né? A gente viu que começou há muito tempo atrás com o desenvolvimento, né? da agricultura, da pecuária, a criação de animais, né? Pastores de ovelhas, né? A criação de ovelhas, os pastores eram os homens responsáveis, né? Por cuidar desse rebanho de ovelhas e surgiu desse processo, tá? E aí, se você acompanhou a última aula, né? Eu te pergunto, você lembra dessa imagem aqui? E essa imagem foi a imagem que a gente usou para poder contar essa história, né? Então, só relembrando que nesse período aí, os pastores saíam, né? Com as ovelhas, para que as ovelhas pudessem se alimentar, beber água, enfim. E depois ele trazia de volta as ovelhas. Mas quando ele trazia de volta, ele precisava saber se alguma ovelha havia se perdido no caminho. Então, como é que ele fazia isso? Para cada ovelha, ele usava uma pedra. Cada pedra representava uma ovelha. Então, se alguma pedra sobrasse, ele saía com essa quantidade exata, né? E quando ele voltava, a mesma quantidade. Caso tivesse sobrado pedras, né? Alguma ovelha tinha ficado no caminho. Então, isso é contar. É você associar uma coisa à outra. Com os pastores de ovelha, eles associavam uma pedrinha a uma ovelha. Que é o que a gente faz quando a gente começa a contar, tá? Se a gente, por exemplo, em uma sala de aula, o professor ou uma professora conta a quantidade de alunos. Então, ele faz a seguinte forma, apontando, né? Um, dois, três, quatro, cinco e por aí vai. O que é que está sendo feito ali? A professora ou professor está associando o símbolo do número um a uma pessoa, o símbolo do número dois a outra pessoa, o símbolo do número três a outra pessoa, o símbolo do número quatro a outra pessoa. E aí, vai fazendo até terminar a contagem. Então, contar é isso. É essa associação. Tá bom? Beleza? Bacana? Bom, então, como eu já comecei na aula, nosso papo ainda vai ser sobre esse processo de contagem, tá? Mas não esse processo rápido. Esse processo de associação rápida que a gente faz contando de um por um. É uma contagem, né? Que depende de um cálculo, tá? E esse cálculo até recebe um nome. Vamos com calma. Né? Um passo de cada vez, tá? Então, deixa eu te relembrar aqui, ó, que isso a gente também já viu na aula anterior, tá? E eu vou te fazer lembrar através de uma situação que faz parte do mundo real. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer pessoa, tá bom? Então, caderno, lápis e borracha, caneta, vai ser interessante para que você possa fazer anotações, ok? Então, digamos que você foi a uma lanchonete e nessa lanchonete havia as seguintes opções de lanche, tá? Então, você tinha disponível ali para montar seu lanche algumas opções de suco e algumas opções de torta. Na verdade, pela imagem ali na tela, a gente tem cinco opções de suco, tá bom? E seis opções de torta. Você foi a essa lanchonete e você tinha essas opções. E aí, eu pergunto, no total, quantas opções você tem para montar seu lanche com um suco e uma torta? Tá? Então, quando a gente vai fazer isso, é só a gente usar o princípio multiplicativo, que é um princípio usado para resolver problemas de contagem. Quando eu pergunto a quantidade de opções que você tem para fazer o seu lanche com um suco e uma torta, eu estou pedindo para você contar todas as opções que você vai ter disponível para escolher o seu lanche. E aí, o princípio multiplicativo diz o seguinte, pegue a quantidade de opções de uma coisa e multiplique pela quantidade de opções da outra coisa, tá bom? Outro nome que esse princípio pode receber é o princípio fundamental da contagem, tá? Tranquilo? E aí, no caso dessa situação, a gente tem cinco opções de suco, seis opções de torta, opa, passei sem querer, vamos voltar. Basta a gente fazer cinco vezes seis e aí você tem 30 opções, tá? No total, para escolher uma opção aí para você fazer o seu lanche. Certo? Belezinha? Bacana! Vamos para aquele momento da aula onde a gente vai parar um pouquinho, tá? refletir e pensar o quanto você aí, do outro lado, conseguiu entender da aula até esse momento aqui. E aí, como de costume, a gente usa aqui as nossas opções, tá bom? O número um para pouco, caso você ache que entendeu pouco até aqui, metade para número dois, três, maioria, quatro, bastante. Mas a gente não faz assim dando uma resposta de qualquer jeito, na verdade. A gente primeiro pensa, reflete, e aí a gente dá uma resposta bem honesta, tá bom? No caso, você vai dar essa resposta para você mesmo. Tá? Então, 30 segundos para você pensar um pouquinho. Prontinho. Prontinho. E aí, entendeu até aqui? Pouco, metade, maioria ou bastante? Se você acha que foi pouco ou metade, fica tranquilo, fica tranquila, porque a gente ainda vai falar desse mesmo tema. Então, é certo que a gente vai ter a oportunidade aí de vencer essas dúvidas, tá bom? Então, vem comigo, prestando bastante atenção, porque o que a gente vai fazer agora é resolver alguns problemas de contagem, tá bom? E aí, nessa resolução, a gente vai vendo onde é que a gente está tendo dúvida, né? E vai também superando essas dúvidas, tá? O interessante é você ter o caderno, o lápis, a borracha, a caneta, para que você faça os rascunhos junto comigo, para que você faça os cálculos, inclusive, junto comigo, tá bom? Que é para você, de fato, ver como é que a gente resolve problemas que dependem de contar, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu já trago aqui para você o primeiro problema, que eu estou chamando de problema 1. Esse problema é um problema que estava em uma prova de vestibular, tá bom? de uma universidade, e aí eu peguei esse problema e dei uma adaptada aqui para o nosso contexto de oitavo ano. Certo? Então, olha só. Considere todos os números formados por quatro algarismos distintos. E aí eu faço uma pausa aqui. O que é que significa um número de quatro algarismos distintos? Por exemplo, o ano de 2021. 2021 tem quatro algarismos, tá? Então, os números a serem formados precisam ter quatro algarismos. Mas os algarismos precisam ser distintos, ou seja, todos os algarismos que vão estar no número precisam ser diferentes. Por exemplo, o ano de 2021 não é por algarismos distintos. Por quê? Porque aparece o número 2 duas vezes. Então, são quatro algarismos e cada algarismo é um diferente do outro. Beleza? Mas como é que esses números vão ser formados? Vão ser formados, continuando a leitura, obtidos usando de todas as formas possíveis os números, os algarismos 1, 2, 3 e 4. Então, você tem essas quatro opções, 1, 2, 3 e 4, para ficar formando números de quatro algarismos e você não pode estar repetindo esses algarismos quando for formar os números. Tá? Quantos números são possíveis formar no total? Essa pergunta está dizendo para nós conte quantos números você vai conseguir formar com essas condições. Por isso que o problema é um problema de contagem. Certo? Na próxima tela, a gente vai fazer o quê? Vamos rascunhar, construir um raciocínio, fazer cálculo, tá bom? Para conseguir encontrar a resposta do problema. Bom, só lembrando, e eu estou grifando ali, os números a serem formados, tem quatro algarismos, um diferente do outro. Tá bom? Então, por exemplo, eu estou pegando ali o número 1.200 1.234 é um número que tem quatro algarismos, o algarismo 1, 2, 3 e 4 e são todos diferentes. Então, isso vai ser um número de quatro algarismos distintos. Certo? Só para exemplificar. Bom, e como é que a gente vai formar esses números usando os algarismos 1, 2, 3 e 4? Então, são quatro opções. Certo? E aí, quando a gente for pensar em formar os números, a gente vai pensar assim, quantas opções de algarismos eu tenho para escolher cada um? Certo? Como assim, professor? Olha só o que eu vou fazer aqui na tela para ficar claro. Eu vou fazer quatro traços. Cada traço desse aí eu vou colocar a quantidade de opções que eu tenho para cada algarismo dos números que vão ser formados. Então, por exemplo, para escolher o primeiro algarismo do número que eu vou formar, eu tenho quantas opções? Eu posso usar o número 1, posso usar o número 2, posso usar o número 3 ou posso usar o número 4. Então, eu tenho quatro opções para escolher esse primeiro algarismo. Então, eu vou escrever ali em cima daquele traço o número 4. Para dizer, para colocar esse algarismo aqui eu tenho quatro escolhas. Tá bom? Já para o segundo algarismo, lembrando que precisam ser distintos, né? Quantas opções eu tenho para escolher o segundo algarismo? Eu já não tenho quatro. Por quê? Porque desses quatro um foi usado. Então, para o segundo algarismo só me sobra três opções. E aí, eu continuo com esse raciocínio. Quantas opções eu tenho para escolher o terceiro algarismo? Se das quatro opções eu já usei duas e não podem mais ser usadas nessa terceira posição, só me sobra duas opções. Para escolher o terceiro. e agora, como eu já escolhi de quatro opções eu já usei três, tá? Já usei três? Só me sobra uma, né? Porque as três que eu já usei não pode aparecer ali como o último algarismo. Então, de quatro se eu já usei três só me sobra uma. E aí, pelo princípio multiplicativo é só multiplicar todas essas opções. Tá? Então, faz quatro vezes três que dá doze. Doze vezes dois vinte e quatro e vinte e quatro vezes um continua sendo vinte e quatro. Então, você consegue formar vinte e quatro números de quatro algarismos distintos usando os algarismos um, dois, três ou quatro. Tá bom? Beleza? Gostou desse problema? Só que tem mais. Olha só. Esse aqui que eu estou chamando de problema dois também um problema que caiu aí em uma prova de vestibular. adaptei aqui para o nosso contexto de oitavo ano. Tá bom? Então, vamos ler comigo e interpretar. Olha só. Um aluno terá que escrever a palavra paz P-A-Z utilizando sua caneta de quatro cores distintas. Tá? De tal forma que nenhuma letra dessa palavra tem a mesma cor. Como assim, professor? A palavra paz tem três letras. Cada letra vai ser escrita com uma cor diferente. E a caneta a ser usada tem quatro opções de cores diferentes. Tá bom? Beleza? Qual é o número de maneiras que esse aluno pode escrever essa palavra? Ou seja, conte quantas maneiras esse aluno vai ter para escrever a palavra paz utilizando essa caneta de quatro cores diferentes onde cada letra vai ser escrita de uma cor. Tá bom? Então vem comigo aqui de novo na próxima tela a gente vai rascunhar vai construir um raciocínio juntos e fazer os cálculos que precisam ser feitos. Tá bom? Então olha só. bom o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a palavra paz vai escrever essa palavra paz utilizando quatro cores diferentes aliás ele tem uma caneta de quatro cores diferentes e aí a gente vai sei lá vamos pensar em cores aqui vamos pensar em azul vamos pensar em verde aliás verde não vermelho tá bom? Vamos pensar em verde também e vamos pensar em preto são as quatro cores que ele tem no total pra escrever essa palavra paz onde cada letra seja escrita com uma cor diferente tá bom? Então quantas formas a gente tem de fazer isso? Quantas formas esse aluno tem pra fazer isso? a gente vai pensar da mesma forma que a gente pensou no problema um a gente vai pensar no seguinte pra escrever a letra P eu posso escolher qualquer uma das cores pra escrever a letra P eu posso escolher azul eu posso escolher o vermelho que eu tô colocando um V maiúsculo ali um verde um verminúsculo e posso escrever de preto então pra escolher a cor para escrever a letra P eu tenho quatro opções no total a letra A agora a letra A eu não tenho mais quatro opções por quê? porque cada letra tem que ser escrita com uma cor diferente então vamos dizer que eu usei ali que eu tenho como opções para escrever a letra A o vermelho o verde e o preto eu escrevi a letra P de azul tá? e agora a última letra que é a letra Z só vai me sobrar duas opções porque das quatro eu já usei duas diferentes pra escrever a letra P e a letra A então a Z vamos dizer que eu escrevi de verde ou que eu posso escrever de verde ou de preto porque eu usei a vermelho na letra A tá bom? agora o que é que eu faço é só pelo princípio multiplicativo multiplicar as opções que eu tenho para cada letra então eu tenho quatro opções para a letra P tenho três opções para a letra A e tenho duas opções para a letra Z fazendo essa multiplicação né quatro vezes três vezes dois quatro vezes três doze doze vezes dois vinte quatro maneiras diferentes que esse aluno tem para escrever a palavra paz utilizando uma caneta de quatro cores diferentes sem que as letras recebam a mesma cura tá bom? professor o problema um deu vinte e quatro o problema dois deu vinte e quatro dá sempre vinte e quatro é? não uma mera coincidência tá bom? cada problema tem aí uma solução diferente tá? esse problema três é bacana esse problema três é um problema que envolve anagramas o que são anagramas? deixa eu te contar anagramas é você pegar uma palavra ficar trocando de lugar as letras e aí você vai formando outras palavras que pode ter sentido ou não por exemplo se a gente pega a palavra amor e muda as letras por exemplo dá para formar a palavra Roma que faz sentido Roma né? o nome de um local mas pode formar a palavra maor o que é maor não tem sentido né? mas você formou uma palavra então anagrama é isso pega as letras de uma palavra fica mudando de lugar vai formando outras palavras que tem sentido ou não então pega a visão aí ó porque ali no finalzinho da tela tem assim quantos anagramas é possível formar com a palavra Brasil então a gente pega a palavra Brasil fica mudando as letras de lugar e vai encontrando outras palavras com sentido ou não vem aqui comigo porque na próxima tela a gente vai fazer esse rascunho criando um raciocínio e fazendo os cálculos que precisam ser feitos tá? bom já sabemos o que é anagrama tá aí na tela né? vamos ver como é que a gente faz esse rearranjo de letras com a palavra Brasil e quantas palavras a gente consegue formar né? tenha sentido ou não e aí a gente pensa também ó na quantidade de opções tá bom? porque assim a palavra Brasil ela tem seis letras parei um pouquinho pra contar né? B-R-A-S-I-L então a palavra Brasil tem seis letras então quando eu for formar as outras palavras para cada posição de letras eu vou pensando na quantidade de opções que eu vou tendo certo? então vou colocar ali seis traços para cada traço uma quantidade de opções de letras então por exemplo para escrever uma nova palavra quantas letras eu posso usar usando as letras da palavra Brasil eu tenho a seis para escolher a primeira eu posso escolher qualquer uma das seis só que assim ó uma já foi usada na primeira só me sobra agora cinco tá bom? e aí eu vou continuar se eu já dar seis se eu já usei duas essas duas não posso usar na terceira me sobra quatro e aí eu vou levar esse raciocínio até a última ali até a última quantidade de opções da seis eu já usei três essas três eu não posso usar aqui ó nessa quarta posição então se de três eu já usei se de seis eu já usei três sobra três bom de seis eu já usei quatro nenhuma dessas quatro vai aparecer nessa quinta posição então só sobra quantas? duas e por fim né sobra uma que eu já usei as outras cinco então multiplicando tudo isso aí ó seis vezes cinco trinta trinta vezes quatro vai dar cento e vinte cento e vinte vezes três trezentos e sessenta trezentos e sessenta vezes dois setecentos e vinte e setecentos e vinte vezes um vai dar setecentos e vinte então com as letras da palavra Brasil você consegue formar no total setecentos e vinte palavras tenham sentido ou não imagina se você tivesse que ficar escrevendo uma a uma pra contar de uma por uma tá bom? é pra isso que a gente usa o princípio multiplicativo né o princípio fundamental da contagem tá bom? ficou alguma duvidazinha? tudo bem não há problema nisso caso tenha ficado certo? você pode fazer o seguinte você pode acessar o canal do youtube da secretaria de educação de feira de santana tá? é só acessar o youtube lá naquela caixinha de pesquisa digitar assim como tá ali na tela ó seduque feira de santana vai aparecer a primeira opção lá você vai acessar o canal vai na parte da playlist e vai buscar a playlist de matemática do oitavo ano certo? e aí nessa playlist você vai procurar essa aula aqui que é a aula de número 20 tá bom? e aí você pode assistir de novo devagarinho pausando voltando certo? e aí caso tenha ficado dúvida você vai conseguir superar elas tá bom? bom então vamos fazer aquele momento né a hora da avaliação a hora de você parar e pensar o que é que eu consegui aprender nessa aula e eu sempre deixo alguma sugestão pra você fazer isso né? aqui eu tô deixando a sugestão de você gravar um áudio comentando sobre o que você aprendeu por quê? quando você for gravar esse áudio você vai precisar ter lembranças né? do que aconteceu nessa aula essas lembranças vão te dizendo onde é que teve dúvida onde é que não teve onde foi mais fácil onde foi mais difícil onde precisou prestar mais atenção ou menos atenção tudo isso aí tá fazendo parte da avaliação você o próprio estudante a própria estudante avaliando o seu aprendizado tá bom? bacana? então é isso aí a gente vai ficar por aqui tá bom? espero que você tenha curtido a nossa aula nós aqui curtimos bastante mas desde já até a próxima não esquece e conta isso pra todo mundo tá bom? matemática nunca foi problema viu? matemática na verdade sempre foi solução tá bom? é isso aí valeu tchauzinho até a próxima bye bye tchau 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 tchau